Salve, salve, homenagem nobre! Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha? Ah, ah, ah! Seguinte, afastada! Há muito tempo eu não trago vídeos de GTA V GTA V online, que eu tô fazendo tipo uma série, galera, no meu canal eu tentando zerar o GTA Só que, galera, fim de ano tá uma correria nervosa É, tem que fazer isso, tem que fazer aqui, tem que fazer isso, um monte de coisa ainda mais que eu ia correndo atrás de camoto, arrumando essas coisas ou outra Então, hoje, para, deu um tempinho aqui na minha tarde e eu vou fazer um negócio que eu tava querendo fazer há muito tempo Eu ganhei um dinheirinho no GTA Eu fiquei sabendo que tem um famoso cassino Quando eu jogava na minha época, no Play 3 não tinha, tipo, tinha um cassino só que não funcionava, não tinha como entrar dentro dele pra fazer alguma coisa E hoje, tem um cassino no GTA e dá pra você jogar, mano Então, hoje eu decidi que eu vou jogar Eu tenho, deixa eu ver Eu tenho um milhão de dinheiro no joguinho e eu vou tentar apostar tudo isso no que tem aqui pra jogar Então, deixa seu like, compartilha o vídeo com todo mundo E, galera, eu tô preparando tudo pra gente começar a fazer algumas lives O GTA, Redemption, Minecraft, um monte de joguinho, tá ligado? Tem muita coisa pra gente fazer Então, comenta aqui onde que vocês acham que eu devo fazer as lives, fechou? Então, vamos começar Vamos entrar agora no cassino, empurrar dinheiro Gastar dinheiro pro alto e é nóis Então, rapaziada, ó Esse aqui é o cassino Como eu mostrei aqui, ó, ali em cima Eu tenho um milhão e pouquinho Tipo, é bastante Tem dinheiro pra caramba Então, vamos entrar Hello, bro Yeah Eu, ok Eu quero torrar dinheiro hoje Eu quero gastar tudo Cassino Compra Ah, não Tem que comprar Não tem dinheiro Galera, eu sou nível 13 Não tem dinheiro pra nada Nada Eu sou pobre Caraca Olha a minha cara Nossa, mano Olha isso aqui Não dá um negócio ruim? Ó Nossa, mano Dá um negócio ruim escolhendo pra isso aqui Meu Deus Vai, ó Pessoal Pinta de rico Hum Ó Eu olho de cima pra baixo De baixo pra cima Quer dizer, pessoal rico Não gostei Tem Ah Tem um maluco aqui, mano Perdeu todo o dinheiro Tá certo Vamos Nossa, esse cassino inteiro, mano O que que é isso aqui? Não sei Vamos ver Eu quero essa moto Gire a roda da fortuna Eu quero isso aqui, mano Mano Olha essa moto Meu Deus Eu tô vendo uma roda gigante Quero rodar essa aqui, mano Vamos Tô até arrepiado Quero jogar essa aqui É Como que eu faço pra jogar? Gire a roda da fortuna Tá Continuar Eu já vou girar? Olha os frames Vamos ver Nossa, como que eu giro? Vai Nossa, girei De um jeito tão ruim Que eu ganhei Ganhei 10 mil RP Ganhei 5 mil RP O que que é RP, mano? Nossa, pedi nível Quero de novo Quero jogar de novo De novo, de novo De novo Ah Pode jogar uma vez por dia, mano Não, não gostei, não Eu quero jogar nesse aqui, ó Deixa eu ver Tem o verde Eu quero o rosa Quero jogar Continuar Vamos jogar, vamos jogar, mano Tudo que pode jogar esse aqui É Aposta simples Aposta simples Como que eu faço pra ganhar? Vai Eu tenho que cair a cerejinha, né? 7, 7 Não ganhei Vai de novo De novo 7, 7, 7 Vai 7, 7, 7 Melancia Aposta máxima Vai, Y Vai, joguei, mano Joguei tudo Joguei tudo, tudo, tudo Ah De novo Vai, mais uma, mais uma Mais uma Eu sei que eu vou ganhar Vou ganhar Ah, mano Não, vai, de novo Eu tenho 5 fichas agora Ah, mano Onde eu compro mais fichas? Onde eu compro? Onde eu compro? Já sei, já sei Onde eu compro a ficha Calma aí Mano, olha o tanto de ficha Que eu tô comprando, velho Consegui ter isso 11 mil doll Ah, vou poder jogar esse aqui Até amanhã, moleque doido Vamos em outro, vamos em outro Não, eu vou jogar até eu ganhar Naquele ali, mano Cadê? Cadê a máquina? Cadê a máquina? Cadê a máquina? Cadê ali Eu vou jogar até ganhar Mas eu vou jogar outra Não gostei daquela máquina Que faz O Buzz Lightyear, mano Versão pirata Eu quero Esse aqui, ó, amarelo Isso Vai Eu quero amarelão Egípcios Vamos ver o que nós ganhamos aqui Vai Ah, eu ganhei Eu ganhei mil fichas Ué, como assim? Mas não deu certo Não, calma aí Deixa eu sair desse aqui Eu não gostei desse aqui Eu quero esse vermelhinho aqui O vermelho Isso Como que eu faço? É a mesma coisa que o outro? Vamos ver Nossa, mano, que pancada É barulho de facada, mano Vai Ah, mano, que da hora Não, eu não gostei desse Vamos em outro, vamos em outro Onde que é os outros? Mano, tem corrida de cavalo Essa eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Corrida de cavalo Eu era bom Tinha no GTA Sanders Corrida de cavalo, eu lembro É... Fazer uma aposta Onde que eu vou? Apostar Eu quero... Vamos lá, vamos assim, vai Vou apostar 5 mil fichas Postei 5 mil fichas, mano Vai, 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 vai Qual que é o meu? O meu é o marrom, né? Ah, meu é o 2 Cadê? Cadê meu cavalo? Vai Mano, meu cavalo tá sumindo, mano Meu cavalo tá vindo Vai Vai, número 2 Vai, número 2 O meu tá na frente Tá perdendo Vai ganhar Vai ganhar, vai perder Ah, não O meu tá indo embora Não Não Ah, eu vou terminar em último Vai, mais um pouquinho Mais um pouquinho Hum... Perdi, mano Nossa, que incesto, mano Vou apostar de novo Vai Agora eu vou apostar Deixa eu ver Deu cinza, quero no cinza Esse aqui Vou apostar mil agora Pra apostar valer mesmo Então vamos Postei mil no cinza Vai Meu cinza é o número 2 Vai, 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 vai Você ganha, você vai ganhar O meu tá na frente O meu tá em segundo Tá em quarto? Não Eu tô ficando em último Tô em último Não vai, cavalo Ganha, cavalo Como que eu faço pra ganhar? Ah, cavalinho Pô, mano, cavalo ruim Não, o meu tá saindo Tá disparando todo mundo, mano Olha o meu Olha o meu Olha o meu Tá em segundo Não Cavalo ruim Eu vou de novo Mais uma, mais uma, mais uma Agora eu vou no Ah, mano Cavalo vermelho Vai nesse aqui Vai, vou apostar mais Vou apostar duas mil fichas Cinco mil fichas, mano Foi Apostei Só vai Vai, mano Eu apostei no cavalo vermelho Vai Vai, cavalo vermelho Vai, cavalo vermelho Agora tem dois cavalos vermelhos Qual que é o meu? Eu acho que o meu é um Vai, cavalo vermelho Acelera, acelera Acelera, cavalo vermelho Acelera Mano, o meu tá ficando em último Ai, o meu tá em último Ai, meu Deus do céu O meu tá em primeiro Mas não sai, não sai, não sai Tamo ganhando, tamo ganhando Tamo ganhando Yes Ah, moleque doido Ganhei 25 mil fichas, moleque doido Nossa Todo dinheiro que eu apostei Eu recuperei e ganhei em dobro, mano Não, não quero mais esse aqui não Sai Esse jogo de cavalo aqui é Não gostei muito não Sério Não gostei do jogo de cavalo Eu quero outro Deve ter mais jogo aqui É um cassino, pô Cadê? Quero outros jogos Recuperei tudo que eu apostei E ainda ganhei em cima, mano Essa é a hora que eu acho que os cassinos Vem bater na gente Deixa eu ver o que é isso aqui Oxi O maluco me jogou pra fora Ah, mentira Ah, tô Tá Então eu vou ficar rico E vocês vão Vão implorar pra eu estar aí Seus Mórdala educados Eu só tenho esses jogos, mano Será? Ou deve ter mais? Galera, esse cassino é bem grande, mano Sério mesmo Muito, muito grande Essas maquininhas aqui eu não gostei não, mano É muito fácil você ganhar E perder também É muito, muito fácil, mano Tem mais algum jogo aqui? Deixa eu ver Vai, eu vou postar mais uma vez Eu vi que tem outro jogo ali Vai, só mais uma Vai, aposta simples Deixa eu ver Aposta máxima Apostei 500 Vai, vai Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Agora não é vai Agora não é vai Faca Ganhei mil Ganhei mil fichas Saí ganhando Então fechou Agora eu quero ir naquele joguinho ali, mano Deixa eu ver o que é esse joguinho aqui Hello, bro Your game is very game Como que joga esse jogo aqui? Poker? Mano, eu não sei jogar poker Vai, aposta máxima Joguei bastante Caraca, eu apostei 5 mil Ah Vai, aposta, sei lá Eu não sei Eu perdi? Eu não sei, eu perdi? Eu ganhei Vai, jogar Como que joga? É jogo de carta? Eu não sei Se fosse truco eu sabia Ganhei, moleque doido Eu tô com muita sorte É muito gostoso Eu não quero mais não Mano, eu ganhei 15 mil, mano Eu entrei com 20 mil Eu quero esse aqui, ó Eu quero jogar nesse daqui Eu sou bom nesse aqui Quer jogar? Ah, tá cheio Calma aí Tem mais um ali Eu tô louco pra jogar esse aqui, mano Louco, louco Vai Como que funciona? Eu quero o 11, o 12 Não, como que é? Tá, aposta máxima Apostar Apostei Tá bom Ué Sei lá, como que faz? Vai Se eu acertar em um desses Eu ganho alguma coisa? É isso? Eu não sei quantos que eu apostei, mano Calma aí, vamos ver Vai Ué, não para A roleta não para Ah tá, peraí Como que é, moça? Eu ganho alguma coisa? Mano O que que eu ganhei? Eu perdi Eu ganhei Ah, não vou jogar mais não Não Galera, eu ganhei Quero trocar minhas fichas Onde que eu vou pra trocar minhas fichas? Quero trocar, não vou apostar mais não Ganhei muito dinheiro já Então vamos sair enquanto a gente tá ganhando, né? É melhor a gente sair enquanto a gente tá ganhando Que quando a gente tá perdendo Então vamos, vamos, vamos Quero trocar as fichas Eu vou ver se tem como jogar naquela roleta grandona Que eu ganhei o nível, sabe? Porque eu quero muito ganhar aquela moto, mano Sério, muito, muito Que que é essa moto? Nossa Trava aí, trava, vai Como que eu faço? Vai, deixa eu jogar Ah, você pode jogar amanhã, mano Tá, eu quero trocar Trocar fichas Quer trocar tudo Ah, sério que tem que ser assim, mano? Pronto Ganhei 34 mil Fácil Facinho Rapaziada, mano Eu detonei no cassino Detonei, moleque doido Ganhei mesmo Eu entrei com Eu apostei 20 mil Eu tinha 20 mil Saí com 35 mil e uns quebradinhos Claro que eu perdi um pouquinho de dinheiro Depois, antes, né? Mas, mano Eu saí ganhando do cassino Eu nunca apostei em nada Nunca na minha vida Postei no GTA e ganhei Então, quer dizer que eu sou um bom ganhador Um bom Posso ser um bom apostador Mas eu não gosto disso não, mano Eu tenho medo de jogo de aposta Mano Então, se vocês gostaram, mano Deixe seu like Eu gostei muito Eu posso voltar no cassino do GTA E gastar mais dinheiro Gastar aquele um milhão mesmo Para apostar tudo que tem que apostar E ver como isso que dá para a gente fazer Mas, rapaziada Vou adicionar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, mano Não se esquece Se inscreve no canal E acompanha mais ainda as gameplays, tá bom? E tem vídeo todo dia aqui no canal Valeu Falou Pediu no coração, vinho Fui Seguinte, rapaziada Eu esqueci de falar para vocês Que a série vai continuar Só que eu estou querendo fazer as lives do canal Como que eu quero fazer? Eu quero gravar a live inteira E pegar os minutos trechos Colocar para vocês Porque zerando o GTA, galera Vai demorar muito Eu acho que vai dar uns 30 episódios Brincando, brincando Já temos acho que um quarto ou um quinto Então, eu estou pensando em fazer algo bem divertido Bem legal Eu, meu editor, mano Ó, saca só Como está o vídeo Mostra o que Olha o tanto de coisa Que a gente está cortando, mano Tem muita coisa Então, a gente quer fazer Um vídeo bem mais produzido Então, relaxa Fica calmo Então, é nóis Se inscreve no canal Deixa o like Beijo no coração E até o próximo vídeo E se tchau E se tchau